Era lindo demais viver ao seu lado E eu gostava Te apagar os cabelos, te beijar, te amar Minha namorada Seu lindo sorriso Alegrava meu viver Mas você foi embora Quando eu mais precisava de você Virou estrela no céu da minha vida E eu te amei tanto Hoje ando perdido, cansado de tudo Em meio ao pranto Não dá pra esquecer Nossos momentos felizes Ficou em minha saudade Lembrança daquele dia triste Estive partindo e indo embora pra sempre Sem despedida Seu adeus me abalou, machucou, deixou no peito Uma ferida Uma ferida Você era tão linda Enfeitava a minha alma Se eu perdia o controle Você me acalmava Virou estrela no céu da minha vida E eu te amei E eu te amei tanto Hoje ando perdido, cansado de tudo Em meio ao pranto Em meio ao pranto Não dá pra esquecer Nossos momentos felizes Nossos momentos felizes Ficou em minha saudade Lembrança daquele dia triste Estive partindo e indo embora pra sempre Da minha vida Seu adeus me abalou, machucou, deixou no peito Uma ferida Você era tão linda Enfeitava a minha alma Se eu perdia o controle Você me acalmava Lá, 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 Obrigado.